do serviço, sei lá de onde elas vieram, a mala ainda está lá. Não foi recolhida, por sorte que o anjo Miguel impediu que houvesse recolhimento de lixo naquele dia. Talvez ali já tinha na imprensa noticiado o desaparecimento de um menino numa mala, talvez. Ou ela própria, Renata, iluminada por aquele anjo, tem que pegar essa mala, que estranha essa mala, mala até razoável, vamos segurar ela. E aí, vindo as notícias, vendo a foto da mala captada por aquele vídeo, ela, opa, essa mala aqui tem algum interesse de investigação, vamos chamar a Brigada Militar, vamos chamar a polícia. A mala aparece sem elas apontarem no trajeto onde era essa lixeira. Chegaria, talvez guiado um pouco mais tarde pelo anjo Miguel, mas chegaria. E essa mala é periciada. E o que que essa mala nos mostra? Na perícia, eu não vou ler aqui a perícia, não vai dar tempo, mas tem a perícia, e isso é fato incontroverso, foi mostrado, falado, referido, elemento biológico de um filho da Yasmin. Nessa mala. Essa mala foi submetida a um laudo de engenharia, em que colocou uma criança e fizeram todos os testes. Botaram aqui as medidas. Aí se caberia, e as respostas são positivas, mas o que eu quero mostrar é que até foi mencionado, né, as dimensões e especificações, e falaram que, inclusive, usaram de modelo, o doutor Hatz falou, a Bediguel aqui, usaram de modelo o filho que tinha mais ou menos aqui a medida, 50 por 28, essa criança que é filha de um servidor, para auxiliar na análise em que uma criança nessa, e veja, a gente não está falando do Miguel definhado desnutrido, leve. A gente está falando de uma criança saudável, com uma idade compatível, mas com uma altura até um pouco maior, alimentado, pesado. Ele coube nessa mala e essa mala resistiu ao peso. Com o exame de DNA, com o material biológico recolhido, sem a participação delas, sem a colaboração delas, sem a confissão delas, se chegaria também a essa prova. E feita, então, essas perícias. Bom, o outro ponto, e aí, só assim, aí, tipo, ok, vamos dizer que vai ter um pouco de colaboração, mas não tem como dizer que é uma colaboração forçada, porque o doutor Hartz, a fim de tentar... Ah, e aqui, só, então, é feito o relatório técnico que eu estava mostrando do trajeto, que aponta ali todo o caminho por elas percorridos, indicado pelas câmeras de vídeo monitoramento que eles conseguiram recolher, e que eles recolheriam, porque eles fizeram um grande trabalho para analisar o trajeto. Inclusive, com todos os endereços em que captaram as imagens, algumas não serviram, outras serviram, com a descrição, então, dos pontos, o azul, o vermelho, é o trajeto que elas fizeram lá da pousada Dona Kelly até o rio, e depois do vermelho, no azul, é até a lixeira, no ponto 15, aqui, onde o lixo, onde foi jogado. Isso tudo flagrado pelos vídeos, pelas câmeras de vídeo monitoramento, em que, mais uma vez, o Dr. Hatz conseguiu catar todas, e coloca os pontos, os horários, uma e duas, uma e duas, até uma e três foi uma câmera, que é essa aqui que eu queria mostrar o vídeo, elas passando com a mala. Olhando esse vídeo em câmera lenta, dá para ver que a mala sim está pesada, por quê? Porque ela caminha com a mala, com a alça, aqui, com o braço aqui, o outro braço apoiando, e caminhando, ela faz um calço com o quadril, mostrando que sim, tem um peso ali dentro. Mas isso é um fato daí sim já, incontroverso, que elas não negaram que carregaram esse menino. Mas eu estou trabalhando com a ideia de que elas não falaram nada. e aqui todo o trajeto captado em que elas caminham. Aqui uma imagem da Bruna, eu chequei esse vídeo do Lourenço até, se não me engano. Elas voltando abraçadinhas depois de jogar o menino no rio. Felizes! E vamos, né? E aí depois vamos pesquisar então na internet como a gente vai se livrar lá para enganar os policiais. E aí tem o ato derradeiro da investigação, que é a reprodução simulada dos fatos, que é um ato que, sim, depende de uma colaboração que ninguém é obrigado a fazer. O delegado pergunta, alguma de vocês duas quer participar da reprodução para que a gente consiga analisar se o crime foi praticado dessa maneira e se tem lógica, se a física comporta essa dinâmica? A Bruna aceitou com a sua advogada. Foi feita a reprodução simulada dos fatos. Eu participei, caminhei todo esse trajeto de noite, fui junto, eu vi a população lá gritando, eu escutei, porque, claro, que eu não fiz uma participação ativa, eu fiquei de ouvinte, mas porque era permitido e a advogada estava acompanhando a Bruna e eu sou testemunha que tudo foi feito dentro da legalidade, porque eu acompanhei todo o ato de madrugada, sim, avançou a madrugada. A Bruna, então, com a sua advogada, presta o terceiro depoimento policial dela, porque ali ela tem que narrar para a perita o que aconteceu, como aconteceu e depois elas vão lá no local do fato verificar se essa dinâmica é condizente com o relato e mais ou menos mostrou que é crível o relato dela e nesse relato ela confirma o que ela já tinha dito sobre o assassinato, mas é um ato não forçado, é um ato que ela quis fazer com o advogado, confirmando o crime, mas então até aqui eu tenho um caminho percorrido, iluminado, sem nenhuma colaboração, forçada com abuso de autoridade, captada por um ato lógico de investigação natural e que prosta todas as provas. Tudo isso é recolhido e é feito diversas, diversas perícias nesses locais. Entram no local e a gente já falou bastante sobre as perícias no local, a Kelly na pousada da Dona Juracy, mostrei as fotos ontem da pousada da Dona Juracy para vocês terem uma ideia, ela reconheceu o armário, ela reconheceu o local e o que ela disse quando elas saíram da casa? Como é que ela encontrou aquela residência quando elas se mudaram no dia 16 para a pousada da Dona Kelly? Um lixo, a casa, jogou fora aquele armário, um cheiro de xixi, ah, mas era o cheiro do gato, o gato faz xixi assim, fora ou na areia? O odor, eu não tenho gato, mas quem tem, e nas conversas tem, elas falando de comprar saco de areia para o gato. Uma bagunça, uma baderna aqui, mas ela confirma naquelas fotos, aqui perícia, perícia sem a colaboração delas, o que eles detectam naquela perícia? Corrente, cadeado, a corrente, oi? Aqui? está enferrujado? Corrente essa que, na verdade, dos fatos, elas amarravam o Miguel, mas, segundo a Yasmin, ontem, era para satisfazer a lacívia da sua companheira, mas que ela não gostava dessas coisas, mas ela se submetia, porque ela era submissa à companheira, segundo ela. Só que nessa corrente também foi periciada e encontrada material biológico do Miguel. Foi recolhido aquela camisa vermelha da patrulha canina com vestígios de fezes, sangue, mas que a Yasmin tenta dizer que a Bruna teria sumido porque se era de uma ex-namorada que ela não aceitava que o Miguel amava aquela camisa. Mas a Bruna malvada desapareceu ciumenta que fazia com que eu fizesse as coisas contra o meu filho. Sangue naquela camisa. Sangue do Miguel. Quando que o Miguel ganhou aquela camisa? Da ex-namorada. Esse sangue é fresco. Não é um sangue antigo de quem escondeu aquela camisa que estava lá achada por acaso com cheiro de fezes. Negligência com os cuidados de saúde, de higiene, de cultura. Só que num período já que materializa o homicídio. Exame do elemento biológico do Miguel. Sangue da camisa vermelha. Sangue do Miguel. Cabelo recolhido no poço de luz. Fio de cabelo do Miguel temos esses laudos. Cadia foram recolhidos para acorrentar o Miguel. Por que não bastava trancado lá dentro com aquelas pedaços de cabo de vassoura? Eu tinha que acorrentar aquele menino porque ele é um estorvo para nós. Quanto tempo? Tenho ainda 40 minutos? Ótimo. Tenho bastante tempo para trabalhar mais uns mil volumes de prova. Falando principais, grafotécnica mostrou que por exclusão é da Yasmin. E essa letra de uma criança em processo de alfabetização. Eles não têm como detectar se é do Miguel, mas eles conseguem comparar que ele fazia as atividades escolares com atividades em que ele escrevia. E assim, é a próxima, mas é difícil de fazer essa comparação. Mas que aqui, nitidamente, é a letra de uma criança em processo de alfabetização. Quem morava na casa? Ah, mas a lógica não é indícios. E aqui, eu estou com um colega, Márcio, que é uma notícia área no crime de homicídio, uma das melhores e que sustenta com maestria a lógica, a probabilidade e a inferência na construção da lei. Leitura obrigatória para qualquer estudante de direito. isso nada mais é do que um raciocínio lógico. Claro que fácil. Está falhando? Está. Ou seja, depois, qual o ato seguinte de investigação? Vamos chamar as testemunhas que residem local. Vamos falar com os vizinhos sem a colaboração delas. Vamos? Ver quem eram os vizinhos vamos pedir a relação para a dona Kelly e vamos chamá-los na delegacia de polícia e vamos ouvir se algum soube da existência de um menino, quanto tempo que eles moravam lá, se alguém viu o menino. Eu tenho aqui, eu fiz, eu não vou ler esses depoimentos porque é um conjunto, mas foram ouvidos, então, assim, com relação a esse fato, a dona Juracy, o marido da dona Juracy, que é o Lauro Greiner, a Kelly, que é a dona da pousada, o Patrick, que é o marido da Kelly, o Willi, que é o irmão da Kelly, o Selomar, Selomar, que é um vizinho, o Jair, que é outro vizinho, o João Carlos é outro vizinho, o Pedro Henrique de Freitas é outro vizinho. Todos foram ouvidos, chamados na delegacia e perguntado, por óbvio, vocês conheciam os moradores da casa 02, do apartamento 02? Olha, eu sempre, todos disseram, e aqui eu vou sintetizar as ideias desses depoimentos porque eu não teria tempo de ler todos, vocês receberam, quem tiver interesse de ler depois, fique bem à vontade, mas a ideia básica em todos esses depoimentos é de que a casa estava sempre fechada, com as janelas fechadas, vocês viram a imagem da fachada, ela é reta, retilínea, é a porta e a janela do lado e ela é como se fosse germinada, já a parede divisória da casa 03, sempre fechada, sem movimento, não via ninguém, nem sabia da existência de uma criança lá dentro, nem a própria dona da pousada tinha visto uma criança porque a casa estava sempre fechada. Isso é depoimento colhido para verificar se havia algum indicativo da existência de uma criança e como é que era a rotina se é que uma criança existia. Ninguém sabia. Ninguém sabia da existência de uma criança num local que tem um pátio na frente, eu fui lá no local, eu entrei nesse local, em que as testemunhas dizem, olha, eu tenho quatro filhos que vêm aqui me visitar, num final de semana de sol, todas as crianças brincam nesse terreno, é algo comum. Naquele dia que a Kelly estava fazendo seus bolinhos de chuva com a cunhada e que estava sendo instalada a internet, chega a Yasmin e aí de lampejo ela comenta, é, o Miguel está ali pelo quarto. Como assim, o Miguel? É, não, meu filho está lá, estava dormindo, mas enfim, está, mas um dia está bonito, tem sol, está cheio de criança, chama ele para brincar com as crianças. Não, coitadinho, ele tem asma, ele não pode, ele tem cuidados médicos. A Yasmin disse isso, mas eu não sabia que a Bruna tratava o meu filho mal quando eu ia trabalhar. Eu sou uma coitada. Me lembrou até aquela entrevista com todo o respeito da Maria Gabriela, eu achei que eu estava num, daqui a pouco ia ser aquela palavra-chave, céu, aí eu tenho que dar um sentimento depois, quem estava a entrevista com a Gabi, porque ela estava ali fazendo uma simulação, um teatro. E ninguém viu o Miguel. E nesse dia, e aí para a gente marcar esse dia, que é um depoimento que eu vou mostrar, tomara que passe, que eu não sei o que está acontecendo, que é do instalador da internet, é um que eu até marquei aqui como um ponto, porque esse dia aqui, dia 24, ele materializa, demonstra que o menino ficava trancado, no mínimo dopado naquele local. Porque o instalador chega às 10 da manhã para fazer a instalação da internet com furadeira, barulho, às 9h30 elas saem de casa e ainda entregam a chave e diz, vamos sair e o Miguel vai ficar dormindo. Cuide com o gato e não fugir. Essa foi a recomendação para a dona Kelly. e chega então o serviço por volta das 10h30 e vai até a 1h da tarde. Barulho, furadeira e ele é questionado, o senhor viu movimentação de criança? Normal de uma criança e quem sabe quem tem criança pequena, principalmente com ferramentas, e o meu filho é um que não pode ver uma ferramenta que ele vai lá tentar brincar? Seria curioso no mínimo de ver o que estava se passando naquela casa. quem tem filho sabe? E o que o instalador da testemunha do... Será que é do... Bem-vindo à conferência. Foi arrolado como testemunha nesse processo que eu vi aqui como testemunha, tá? O acompanhamento gravado. E o nome como é? O Elson Sou do de Oliveira. Brasileiro, casado. Sou o quê? Com idade do senhor? Distrindo. Profissão? Sou técnico instalador no internet. Seu endereço? Ente o endereço. Eu acho que a amostra... O senhor é técnico de instalação de internet que eu fiz na sua camiseta aí, é isso? Foi o senhor que teve na pousada lá da Kelly e do Patrick pra fazer instalação de... Isso, internet. Internet? Ah, né? O senhor foi lá, foi num sábado? Foi num sábado. Num sábado? Isso. Que horas o senhor chegou na pousada? Eu acredito que foi umas nove horas, foi a primeira instalação do dia que eu fiz. Ah. Que horas o senhor terminou o trabalho? Meio-dia. Onze por meio-dia. Onze por meio-dia. Em algum momento durante esse período, as duas pessoas que foram acusadas desse processo que estavam na casa lá ou não? Chegaram no finalzinho da instalação. O senhor entrou justamente num apartamento que elas moravam? Isso. Foi o dono da pousada que abriu pra mim. O senhor ficou lá dentro, lá. O senhor ficou quanto tempo lá dentro? Toda essa manhã, então, praticamente? É, no caso, eu fiquei a parte fora, né? Fiz toda a parte fora, mas quando eu entrei pra fazer interna, ele me acompanhou e eu fiquei na cozinha ali, né? Na parte interna do apartamento. Fiquei mais de uma hora. Mais uma hora. É, porque teve cinco equipamentos que não funcionou, aí no cesto que ele foi funcionado, aí ele agarrou bastante tempo. Durante esse período que o senhor esteve lá e ter essa hora na parte interna, o senhor notou alguma coisa estranha dentro do apartamento? Presença de alguma outra pessoa? Não. Achei que não tinha ninguém porque quem abriu o apartamento foi o dono da pousada, né? O senhor entrou em todos os cômodos ou ficou só no apartamento? Não, não tinha necessidade, né? Era um quarto, banheiro e era pequenininho, né? Não tinha necessidade de entrar no quarto. E da sala para o quarto tinha porta ou era aberta? Eu acredito que era aberta, não tinha porta no apartamento. O senhor não foi no quarto? Não fui. Nem no banheiro? Não. Mas no período que o senhor esteve ali, nessa parte da unidade ali, o senhor não notou presença de ninguém? Não. E quando elas chegaram, você chegou a conversar com elas? Não, bem pouquinho. Porque a Intertel ficou conversando com o dono da pousada e eu estava habilitando os equipamentos, né? Aí eles estavam conversando, aí eu não precisei muita atenção. Eu vou passar a palavra para o promotor, depois o detentor, e se deve fazer as perguntas. Uma palavra no Ministério Público. Boa tarde, Jair. Qual o momento que ruídos para a instalação ali dos equipamentos de internet da residência? Olha, eu fiz um foro num aparelho concreto, né? Bastante. Depois eu preguei todo o filme. Fiz bastante barulho. Quando elas voltaram, foi isso que uma ficou conversando. Como é que ele estava nesse quarto? Eu estava de costa quando escutei uma delas falar que não acordou com barulho, né? Mas eu não estava prestando atenção na conversa deles. Quem acordou com barulho? Quem conversou? Uma delas, né? Só que eu não sei quem botava de costa, né? Bruno, peraí. Quando elas voltaram, Jair, qual o momento de ruídos na instalação ali dos equipamentos de internet de hospitais de residência? Olha, eu fiz um foro num aparelho concreto, né? Bastante. Depois eu preguei todo o filme. Fiz bastante barulho. Quando elas voltaram, né? Uma ficou conversando, alguma falou uma coisa? Eu estava de costa quando escutei uma delas falar que não acordou com barulho, né? Mas eu não estava prestando atenção na conversa deles. Quem acordou com barulho? Quem conversou? Uma delas, né? Só que eu não sei quem botava de costa, né? Ele escuta uma conversa quando elas chegam, ele estava de costas e a conversa era ó, ele não acordou com barulho. Ele não viu quem disse isso, mas foi a conversa delas. Ele não acordou com barulho. Então ele estava fazendo o quê? Quietinho? Como a Bruna disse ontem? No seu entendimento, uma delas estava falando com o Bruno da Pousada. Ah, era sobre videogame, né? Muito bem. Jogos e Play 4. Não tem exceção se a conversa era uma conversa única ou conversa... O principal aqui é exatamente esse ponto, né? Do barulho que ele escutou essa conversa de que elas estavam dormindo. Posteriormente, eu fiz as perguntas que o objeto da pergunta naquela época era porque ainda havia uma desconfiança se a Bruna era capaz ou não. Então, como ela chega e fica conversando com o Willy sobre videogame, mostrando uma alta capacidade de compreensão das coisas. Então, ali ainda era um objeto de prova era mostrar que ela era capaz, né? E ela era bem atilada, entendendo de games, internet, tecnologia, e essa era a conversa que eles escutaram. E isso, o Willy também fala. Mas como foi feito agora o exame de sanidade mental, ela foi avaliada para os psiquiatras, disseram que ela é capaz, então a gente não precisa nem mais discutir se ela não, mas são só evidências que os peritos estão corretos. Como o tempo está se alongando e até para não perder o momento e daqui a pouco não acelerar, com isso, eu vou desenvolver, mas eu vou só fazer um parêntese para não perder o tempo caso eu tenha que acelerar depois no final e possa me esquecer. Isso tudo já evidencia por si só, e agora eu vou entrar nas conversas, mas já demonstrava e demonstra independentemente de confissão, independentemente, e a confissão seria a cereja do bolo agora, seria a cereja do bolo. O que a gente tem aqui é todas as evidências com todas as perícias, com todas as câmeras, com as conversas celulares, com as imagens, com as pesquisas de internet, que nesse período houve uma tortura e que aqui houve um homicídio e que aqui houve a ocultação de cadáver, demonstrado, independentemente de confissão, independentemente de colaboração, o delegado relataria o inquérito policial, remeteria pelo Ministério Público e eu denunciaria ela por homicídio com três qualificadoras, motivo torpo, meio cruel e recurso que dificultou a defesa, tortura na modalidade de castigo e ocultação de cadáver. E já com isso, e aí eu já só vou, daí nas conversas eu já me adequo, e então, já para fixar o Ministério Público, vai sim sustentar a condenação e requer a condenação dela por esses crimes, por essas qualificadoras, nos próprios termos da denúncia, inclusive com as agravantes descritas de contradescendente, menor de 14 anos, que estão todas então descritas. Só para pontuar esse ponto, essa questão, e aí sim, a gente vai entrar no motivo, a gente vai detalhar muito melhor ainda a questão do motivo, a questão do recurso que dificultou a defesa, eu acho que não tem nem discussão, recurso que dificultou a defesa, eu acho que é até redundante, mas ali a gente vai mais ou menos talhar, e o meio cruel, em que elas mataram ele sob toda essa situação, a crueldade. E crueldade significa, para o mundo jurídico, ausência de piedade. A crueldade é aquele ato em que tu intensifica o sofrimento de uma pessoa intencionalmente. É uma pessoa, e está dito na própria exposição de motivos do Código Penal, que o motivo, que o meio cruel é exatamente, e está escrito pelo legislador, que é uma falta de piedade. E o que significa piedade? Algo que nunca tiveram com uma criança de sete anos? Crueldade? A banalidade do mal? Mas vamos ao que a gente quer demonstrar essas conversas. algumas eu vou ter que ser um pouco, elas serão um pouquinho mais alongadas, porque são, como eu disse, 16 mil. E assim, caso algum de vocês quiser analisar conversa por conversa, ao final do julgamento, quando o juiz pergunta algum jurado precisa de mais informações, vocês podem solicitar o extrato e quiserem analisar 16 mil páginas, a gente fica aí um mês com vocês aí trancados analisando. Mas vocês têm esse direito, saibam disso. Quem quiser consultar posteriormente todos os extratos de conversa, que eu até recomendaria, porque parece um seriado de Netflix, digo que eu comecei até a vontade de comer pipoca e ficar lendo tudo, porque até tem conversas muito hilárias, quando não se fala do Miguel Próbio. E aqui eu fiz um mapeamento. Como são muitas conversas e eu vou só aqui pontuar aquelas em que a gente tem menção de agressão. A primeira no dia 11 de maio de 2021. Depois, 14 do 5 de 2021. 22 de maio de 2021. 11 do 6 de 2021. e aí a gente pode também trabalhar com o 14 do 7 de 2021. A ideia central aqui é mostrar que a Bruna batia no Miguel e contava feliz a sua façanha para a sua amada. Genitora, imagina uma mãe ouvindo da companheira que essa bateu no seu filho. imagina quem é mãe imaginar essa cena. Vou direto aqui ao ponto. Já sei até decoro porque não preciso nem olhar. Gente, eu até brinco, mas eu sei decoro esse processo. vamos lá. Aqui. 11 do 5, 14 horas e 41, partindo do pressuposto daquela ideia que todo esse extrato mostra que a Yasmin saia de casa por volta das 7 horas e 50, 7 horas e meia, pegava o ônibus, ia para o trabalho, a Bruna ficava em casa e elas começavam a papiar praticamente o dia todo. Amor, o azul, o meu amor está no extrato, é a Bruna, em azul. Então, a Bruna manda a mensagem para o seu amor. Amor, fui bater no Miguel e ele segurou. E, Bá, está doendo muito a bolinha da minha mão. Não estou aguentando e ela está bem pontuda. Bá, está doendo. Ele segurou. Essa é a Yasmin. Foi sexta. Isso aí é uma outra conversa que elas estão remetendo. Tu está com bastante delas, manda um outro assunto no meio, aí ela vai responder. Ele segurou? Sim, ele quis se achar me respondendo, só que pegou bem na bolinha. Estou morrendo de dor. Estou com um pano, mas não está adiantando muito. Ela bate no filho e ela fica com dorzinha na bolinha da mão dela. Amor, eu estou com dor na minha bolinha. Eu fui bater no teu filho. está doendo. Está doendo a minha mão. Estão falando de limpar o cache do celular, a memória, que elas apagam bastante as conversas. Por isso que o Celebrite demora, porque ele consegue pegar e resgatar não sei de onde mensagens apagadas. aí elas vão voltar. Veja, ela escuta que a Bruna bate no filho. A Bruna diz que bateu tanto que está com dor na bolinha. E elas estão falando sobre apagar o cache, a memória do celular. Ela não pergunta, como assim? Por que você bateu no meu filho? Ela perguntou, ele segurou? Como é que é abusado esse Miguel? Que desabalha criança. E elas trocam de assunto. Estão falando agora de apagar o coisa. Ai, amor, nem comentou a foto que eu te mandei. Vai. Aí ela mandou outra foto aqui. Comentei por ligação. Não, mas tu bateu no meu filho. Não, a gente está conversando agora de uma foto que eu te mandei. só falei que tu está com bastante internet, vida. Não, amor, pelo contrário, me mordi porque até no mercado o ovo vem estragado. Que sacanagem. Achei que tu ia brigar. Desculpa. Amor, o Miguel, olha que interessante. Veja, porque agora a gente vai desconstituindo e mostrando e desmascarando a mentira, a farsa dos interrogatórios delas. O que a Bruna disse? Eu nunca bati nele. O que a Yasmin disse? Ela batia quando eu ia trabalhar e eu não sabia. Tanto que ele começa a mudar o comportamento em razão das atitudes dela. Quem decide, vejam, no mesmo dia, olha só, no mesmo dia, no mesmo dia que a genitora, que a genitora recebe a informação de que a companheira bate no seu filho, na sequência, às 15 horas e 24 minutos, a genitora manda a mensagem para a sua companheira dizendo, amor, o Miguel volta às aulas dia 24 de junho. quero saber se tu acha uma boa ideia ou não uma mulher submissa à companheira que agride ela todos os dias, que apanha, que faz com que ela vá na delegacia e assuma um crime. Combinando e decidindo a volta às aulas do seu filho? Ah, tá, mano. Te amo, tô com saudade. Então vou lá na internet, ela vai resgatar depois, ela é meio lerda aqui. Ó, quero saber se tu acha uma boa ideia ou não. Não acho não, amor. Porque eu preciso assinar o tal do termo. Acho, e ela responde, acho muito arriscado e depois não é elas que vão cuidar. Não concordo. Ou seja, se ele pegar lá a Covid, porque a gente tá numa época de Covid, de pandemia, ele voltando às aulas, se pegar Covid, é ela, coitadinha, que vai ter que cuidar dele. E ela não quer cuidar dele. Prefiro que continue assim. Sem ninguém ver o que a gente tá fazendo com ele. Tá bom, então, o meu sobrinho, a Yasmin, que é o outro Miguel, né? Muitos Miguéis na vida dela. E a Yasmin, ela não deixou voltar, que é a feia, né? Esse termo eu tô assina dizendo que quer que ele continue estudando em casa? Isso. Ótimo, amor. Por mais que ele... Olha só. Ótimo, amor. Por mais que ele está terrível, não vale a pena botar a vida dele e nem a nossa em risco só para ter cinco horas de paz. Não vale a pena, por mais que ele está terrível, não vale a pena botar a nossa vida, o nosso amor. em risco para a gente ter cinco horinhas de paz sem um estorvo. Ele continua estudando em casa, se cuidando, a gente se cuidando também, e assim todos duram até o final do ano, não sabia ele que essa premonição estava errada, que no dia 29 elas iam matar esse guri. Não durou até o final do ano, porque não deixou que talvez essa rede de proteção tivesse acesso a ele naquela aula, a professora desconfiasse de uma situação errada, a diretora da escola desconfiasse de uma situação errada, mas não, preocupadas com a sua saúde. Elas, mesmo, querendo cinco horas de paz, deixaram o menino trancado. e ali aqui, vamos situar no tempo, então, eu estou falando aqui mais ou menos no dia 11 do 5, esse ato de agressão. vamos para o dia 14, eu vou passar rápido isso aqui, porque aqui, tudo isso aqui que eu marquei, salvei especialmente daquelas 16 mil páginas, são extratos de conversas específicas, que falam de agressão, que falam coisas que faziam contra o Miguel. tem até uma conversa aqui da manivela. Aqui elas já estão no dia 14 do 5, falando que acham que vão se mudar. Vou ver isso direto. aqui começa a conversa que elas vão se mudar para a pousada da Kelly. E aqui, a gente vai passando e vê que é por conta, porque a dona não quer que o gato, e teve a audácia de falar para eu devolver. E a dona Jurací disse que não sabia da existência do gato, elas escutaram, mas depois ela descobriu. Então, a dona Jurací não aceitou o gato. E por que é importante a gente contextualizar? Para mostrar a veracidade dessas conversas, não teve manipulação, não teve acesso de terceiros tentando manipular conversas para prejudicar elas. Porque são fatos aferíveis nessas conversas por modo de testemunha. E tu falou o quê? Elas começam a falar aqui do gato. elas conversam nas mudanças, vê que a relação delas é muito tranquila, elas decidem muitas coisas juntas, não tem esse negócio de submissão. Estão falando do gato. E aqui, na sequência, ela vai falar que o Miguel está... Deixa eu ver se eu já consigo... Aqui ainda estão discutindo aqui do gato. Mas ela diz assim que... Ela pergunta assim como é que está o Miguel? Aí a Bruna responde... Ele já... Ele está insuportável? Enfim, eu já dei uma... E uma nivela nele. É que a minha ideia era mostrar toda essa conversa, que ela é muito importante, e aí eu queria... E esse ponto ia chegar. Mas como o tempo vai ser curto... Mas aqui mostra, mais ou menos, então, que ela... Dá essa minha manivela e a... E a Yasmin, então, ela não fala nada. Aí vamos direto, então, para abreviar a questão que ela gride no dia 11 do 6. Ó. Ela reclama. Ele pegou uma traquinas também. Isso 11 do 6. Estava no bolso dele. Ela manda foto da traquinas aqui. Se a gente ampliar, depois... E ela fala, está louco. Dizendo ele, ela estava aberta. E se pá, era porque tem mais 13, está fechado. Aí vai me dando notícia. A causa é péssima. Ela está falando da casa, que elas estão procurando. Ó. Aí, às 19 horas, então, eu estava falando do Miguel, né? E ela botou assim. Ele apanhou. Achei que alguém ia te incomodar por barulho. Eu falei que o Miguel está em casa. Isso eles estão falando, acho que, para o Tadeu, para o banco. Então, deixa acesa. Está falando da luz, para o Tadeu não desconfiar. Ele nem vai subir. Não ainda. Entendi, amor. Está bom. Ninguém vai te incomodar. Até porque nem fiz barulho, amor. Ela voltou na história da agressão porque ela bateu no Miguel e ela ficou preocupada se alguém ia escutar esse barulho. E ela diz, não, eu bati direitinho. Ninguém vai desconfiar. Até porque eram seis e pouca. E como eu te falei, o problema deles aqui é à noite. Depois das dez, mais ou menos, antes, ninguém fala nada. Até porque todo mundo faz barulho aqui. Vai na minha. Se tiver errada, eu te dou o quê? Não vou ler aqui, né? Acho que o jurado enxerga. Estou voltando. Enfim. Então, assim, quem quiser, eu não vou abreviar porque a gente não vai conseguir se ater a todas as conversas. mas são extratos de conversas aqui dentro desse período bem demonstrado e aqui, a que eu li é no dia 11, em que elas, ela fala que bateu no filho por conta de... a minha ideia é que era tentar encher isso aqui de bolinha vermelha, porque é tanto ato de agressão, mas a gente vai identificar, e aí vocês confiem no que eu estou dizendo, se não quiserem confiar, leem em tudo. Mas ali são atos de agressão em que ela conta, assim como essas conversas, que bateu no filho por conta de uma bobagem e a outra está lá trabalhando, assim como a dona Jura disse, olha, ela brigou, pegou as malas, foi embora, deixou uma criançazinha, ela não voltou para ver a criança. e vou encaminhar, então, ao final e já delineado toda a explanação, essa ideia era mostrar todos esses diálogos, não subestimei o tempo que eu tinha, acho que eu precisaria de umas cinco horas para a gente trabalhar todo esse monte de prova que o doutor Antônio produziu. Fez a gente trabalhar, né, doutor Antônio? Aqui, tem um diálogo do Miguel com o Hema Thomas. Esse diálogo aqui, elas estão, elas, o Miguel corta o braço, eles cortam o braço do Miguel e uma diz para a outra, amor, está correndo muito sangue e eu estou até preocupada porque desde ontem corre muito sangue e a outra responde, a mãe, a genitora responde, mas tu tem que te lembrar, meu amor, que é por causa dos hematomas e quando tem hematoma em um corte, o sangue flui mais rápido. Ah, então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar café e vou colar o bracinho dele com café e aí está certo. E aí, depois, no final da conversa, ela perguntar, mas passou o sangue, está certo? Não, está certo, ele está com o braço para cima. O café conteve. Está ali nesse diálogo, se vocês quiserem ver depois, só que, infelizmente, eu não vou ter tempo de mostrar todo esse diálogo. E ali tem outros, e outros, e fala do Lorenzo, o Lorenzo pediu, pediu a, prendeu ela. Quem é o Lorenzo? É a Bruna, não é? que é o dia do vídeo do Álvaro Amário. E eu vou usar aqui, para fechar esse ponto aqui e aí me encaminhar para o final, o relatório, e até para homenagear o relatório feito pela Nátila, que foi espetacular, em que ela dá a cronologia final. E lembrem ontem, que eu falei aí, por isso que, da questão do sol da fazendia, do dia 29, aquela conversa com a amiga feia, que no dia 26 ela teria rompido o relacionamento. Aqui, tem aquelas mensagens que a Yasmin mesmo confessa que ela se prostituía, foi achado isso no celular. Aqui, antes, isso aqui foi em março, foi extraído do celular da Yasmin uma marca do menino com agressão, dedos, no rosto, estava no celular dela. 23 de março. Aí começa a conversa, mas eu quero ir para os atos finais. Aqui é aquela foto, aqui depois a gente vai explorar essa foto do... Aqui é aquela foto que a gente diz que elas trataram, olha na esquerda como é que ele realmente estava, e a foto que foi enviada à direita menor para a mãe, para fingir que ele estava bem. a intenção da dona Kelly, a lixeira lá com a questão, ali onde houve os atos de agressão, aquele relato em que ela bateu com a cabeça dele e quebrou a parte da parede. E aí a conversa com a Tainá que é mais importante. Às 18h46 do dia... Olha só, a gente está falando no dia 26. Vamos lá no depoimento. Segundo os depoimentos das indiciadas, Miguel teria evacuado nas calças, o que causou ira e descontrole de Yasmin. Bruna contou que a companheira agrediu o filho mais do que o normal, arremassou o filho contra a parede, deixando marcas e hematomas na cabeça, corpo da criança e até revestimento da parede que foi quebrada. Aqui a foto. Às 16h53, a Yasmin utiliza o Google com escravecimento. Quando a criança começa a ter alucinação, o que significa? Ou seja, bateu com a cabeça e a criança ficou com alucinação. Às 18h37, a Bruna envia aquela mensagem para a ex-cunhada, coincidentemente que tem o nome de Yasmin, com o filho Miguel. Nessa conversa, Bruna reclama e conta para a ex-cunhada que está de saco cheio do filho de Yasmin, que ele havia estragado o namoro e que não aguentava mais o enteado. Bruna conversa com Tainá e narra. A Tainá é outra amiga, às 18h46, nesse mesmo dia do dia 26. Acabei de terminar um namoro por conta do filho dela. A madrasta de Miguel pede guarida para a amiga, diz que vai embora no final de semana e reclama bastante do comportamento da criança. E olha aqui a conversa. Cara, ela falando com a Tainá, estou namorando há um ano, daí minha filha, à direita, namorada, tem um filho horrível, só que não está dando mais, entende? tudo ele manipula, ele é adulto, traiçoeiro, abusado, esperto, acredita que ele fingiu que estava alucinando hoje para ela dar banho nele, dar comida para ele e tudo. Daí ele começou a pedir TV e ele não controla e ela não controla, entendeu? Daí não tem condição de namorar assim. Bruna conta para Tainá, então, que ele fala palavrões. Tá. Fala os palavrões do guri sete anos e aí a mensagem derradeira que mostra por que que elas mataram ele. Sim, eu falo feia, mas na hora ele passa a perna. Eu sinto a fu por saber que uma mulher como ela vai terminar a vida com um filho, com um lixo de filho. Mas fazer o que, né? Sim, feia. Daí, para não perder o respeito uma com a outra, é melhor agora para cada uma por um lado. Como eu disse, um lixo. Às 20 do dia 26, ela chama o filho de lixo. Eu vou embora. Sim. Sim. Quem é o lixo? Sim. Desculpa. Ah, Bruna. Sim, tá falando com a Tainá. Entendi. Ah, Bruna escreve para a amiga Tainá. Terminamos um relacionamento por conta que o filho da Yasmin é um lixo. O que acontece depois? Elas estão rompendo, né? Dia 27, agressão física, não se alimentou, guarda-roupas. 28 de manhã, não se alimentou, guarda-roupas. Tarde, medicação, guarda-roupas. Noite, morte do Miguel. 29 de manhã, Oi, gatinha. Bom dia. Bom dia. Quem puxa a conversa, Oi, gatinha, é aquela pessoa que rompe o relacionamento no dia 26, que tem um filho que é lixo e chama a namorada de Oi, gatinha. O que mudou dessa conversa para essa? A morte. Tem um minuto só para finalizar? Posso ensinar um minuto para fechar? Posso depois vocês... Entendeu? Então, encaminhando ao fim com esses elementos de prova demonstrados. E vejam, eu não li até agora nenhum depoimento policial que salva a reprodução policial dos fatos. Mas todas essas provas demonstram os crimes por elas praticados, a motivação do motivo torpe. Qual o motivo torpe? O menino é um empecilio, um estorvo pelo relacionamento. E isso calcado aonde? É claro, mas aqui a gente tem a prova indiciária, a lógica. O que a lógica nos diz? Que elas rompem o relacionamento, ela vai embora, chama o menino de lixo. Isso ela fala para Yasmin Feia e fala para Tainá. O menino é um lixo, ele estragou nosso relacionamento, eu não aguento, não suporto de seguri. E aí elas vão e jogam no lixo. E aí, para finalizar, em um minuto e já sustentando aqueles pedidos, eu só vou me despedir. Deixa eu achar aqui. Obrigado. 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 E aqui finalizando, essa fala, caiu como uma luva e talvez emitida por o menino Miguel, uma mensagem de um poema de Casimiro de Abreu, meus oito anos. E Miguel tinha sete anos. E é um momento que Casimiro de Abreu rememora a sua infância. Quando adulto, com cheio de problemas, ele rememora tudo que ele tive e teve. E mais ou menos, e claro que eu não sou um declamador de poema, mas é isso que eu tenho que relatar para vocês. Ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, a sombra das laranjeiras debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma a inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu, um manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheias, as ondas, beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó, dias da minha infância, ó, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha amanhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha essas delícias da minha mãe e as carícias e os beijos da minha irmã. Mamãe, eu ganhei um video game do vovô, um Xbox. Sabia? E também eu joguei com o Diego Minecraft, por isso que a vovó deixou eu jogar no modo criativo, ou às vezes no sobrevivência. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito. De camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis, naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Obrigado.